Continuando com o nosso exemplo, nós temos a urna com quatro bolas brancas e três vermelhas. Selecionamos duas bolas consecutivamente. Já vimos que a oportunidade de sair duas brancas, ambas as bolas selecionadas serem brancas, é 2 sobre 42. Vamos, então, na mesma urna fazer outra pergunta. Temos, então, aqui a urna novamente. Vamos vir, então, aqui a urna. A urna tem quatro bolas brancas e três verdes. A pergunta é a seguinte, vamos selecionar duas, vamos retirar duas daqui. Vamos retirar duas bolas consecutivamente. Retirar duas bolas consecutivamente. Eu pergunto, qual a probabilidade, qual a probabilidade de retirar exatamente, exatamente, uma bola branca? Qual a probabilidade de retirar exatamente, uma bola branca? Quero saber qual a probabilidade de eu tirar exatamente, uma bola branca? Bem, na realidade, esta probabilidade será calculada a seguinte. A probabilidade de retirar exatamente, uma bola branca. Como isto pode acontecer? Pode acontecer da seguinte maneira. A primeira, a primeira bola selecionada é branca e a segunda bola verde selecionada é verde. Ó, escrevi assim, a segunda bola selecionada é verde. Essa seria uma situação. Aí eu teria exatamente uma branca, que seria a primeira. Ou, ou, união, a primeira bola selecionada é verde e a segunda bola selecionada é branca. Teremos, então, essas duas situações. Na primeiro caso, eu tenho somente a primeira branca, no segundo caso, somente a segunda branca. Essa seria a probabilidade de, exatamente, uma bola ser branca. Mas você observa aqui que esses dois eventos, a primeira bola é branca e a segunda é verde, e esse evento, a primeira bola é verde e a segunda é branca, esses eventos não podem ocorrer simultaneamente. Não posso ter a primeira branca e a primeira verde ao mesmo tempo. Logo que esses dois eventos, podemos dizer que eles são disjuntos. São disjuntos. E, pelo axioma 3, a probabilidade da união, pelo axioma 3, de como o Gorov, a probabilidade da união de dois eventos disjuntos, é a soma das probabilidades. Logo, isso é a probabilidade da primeira ser branca e a segunda ser verde, mais a probabilidade da primeira ser verde e a segunda ser branca. Pois são eventos disjuntos. Logo agora, podemos trabalhar esses dois eventos. Repare aqui. Essa probabilidade da primeira ser branca e a segunda ser verde, eu posso condicionar na primeira. Isso seria a probabilidade da segunda bola ser verde, sabendo que na primeira eu tirei uma branca, vezes a probabilidade da primeira bola ser branca, mais a probabilidade da segunda bola ser branca, sabendo que a primeira foi verde, vezes a probabilidade da primeira ter sido verde. E eu calculo, então, essas duas probabilidades dessa maneira. Vamos calcular, então, essas probabilidades. Teremos, então, aqui... Primeiro, eu vou calcular a probabilidade da primeira bola ser branca. A primeira bola ser branca será, então, 4 em 7. 4 sétimos. Agora, a probabilidade da segunda bola selecionada ser verde, sabendo que a primeira selecionada foi branca. Bem, nesse caso, nós temos 3 verdes em 6. Agora, vamos calcular a probabilidade da primeira bola selecionada ser branca. Nós temos 3 em 7. E agora, eu quero calcular a probabilidade da primeira bola selecionada ser branca, da segunda bola selecionada ser branca, sabendo que na primeira eu tirei uma verde. Se eu tirei uma verde, eu tenho 4 brancas em 6. Você está com a primeira parcela, 3 vezes 4, 12, sobre 42. Mais 4 vezes 3, 12, sobre 42. E, neste caso, 12 mais 12, 24 sobre 42. Esta é a probabilidade de ter exatamente uma bola branca. Aqui, temos a probabilidade de ter exatamente uma bola branca, 24 sobre 42. É evidente que podemos simplificar, mas vamos deixar assim, por enquanto. 24 sobre 42, a probabilidade de você ter exatamente uma bola branca. Vamos fazer um diagrama para uma outra solução para esse tipo de problema. Como é que você pode resolver esse tipo de problema? Bem, são duas etapas. A primeira bola, depois a segunda bola. Então, você pode resolver por árvores da seguinte maneira. Aqui, você vai tirar a primeira bola. A primeira bola selecionada, ela pode ser branca. Pode ser branca. Ou ela pode ser verde. Pode ser branca ou pode ser verde. A probabilidade da primeira bola ser branca é 4 em 7. E a probabilidade da primeira bola ser verde é 3 em 7. Agora, dado que você tirou a primeira bola, a segunda bola selecionada, ela pode ser verde ou pode ser branca. Dado que você tirou a primeira bola selecionada, a segunda pode ser branca ou pode ser verde. Logo, se eu perguntar esse ramo aqui, se a primeira bola selecionada foi branca, qual a probabilidade de tirar a segunda bola verde? Bem, se eu tirei a primeira branca, a probabilidade de tirar a segunda verde vai ser 3 em 6. Agora, se a primeira bola selecionada foi branca, a probabilidade da segunda ser branca, aí eu tenho 3 em 6. Agora, esse ramo, se a primeira bola selecionada foi verde, a probabilidade da segunda ser branca, bem, será 4 em 6. Agora, se a primeira bola selecionada foi verde, a probabilidade da segunda ser verde, aí eu só tenho 2 em 6. Eu queria saber qual era a probabilidade de ter exatamente uma branca. Ter exatamente uma branca seria ter uma branca e uma verde neste ramo. Ou ter exatamente uma branca, ter uma verde e uma branca neste ramo. Esse ramo, apesar de ter uma branca e uma verde, serão essas probabilidades, o produto delas. 4 sétimos vezes 3 sextos. E aqui nós teríamos, então, ter uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca será, então, 3 vezes 4, 3 sétimos, vezes 4 sextos. Você tem aqui 12 sobre 42, e aqui 12 sobre 42. Somando estes dois casos, teríamos, então, no total 24 sobre 42, que é a resposta que nós encontramos anteriormente. 24 sobre 42. Beleza, 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 beleza.